O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ligado ao Ministério da Educação, anunciou os números referentes à redação do Enem de 2012. Foram corrigidas mais de 4 milhões e 100 mil redações. Desse total, estavam em branco 1,82% e 1,76% tiveram nota zero. Entre as motivações para a falta de nota, estão texto insuficiente ou com cópia do texto motivador. As redações foram examinadas por dois corretores, sem que um conhecesse a nota atribuída pelo outro. Caso a diferença na nota final tenha sido superior a 200 pontos, o texto foi avaliado por um terceiro corretor. Para o INEP, os números ficaram dentro do previsto nas simulações realizadas.